Fala, galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática. Eu sou o professor Thiago Huberto e na aula de hoje teremos um convidado especial no nosso projetinho ERG, que é o professor Darley. E se você está gostando da ideia do projeto, não se esqueça de se inscrever, deixa o likezão para fortalecer também, beleza? As redes sociais dos professores que estão fazendo parte do projeto, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, bora para a aula! Hoje mais um vídeo do projeto ERG, questão 29, segundo exame de 2020. Não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e também de dar um pulinho na página do professor Roberto e do professor Thiago. Curtir o canal deles, também curtir os vídeos, tem bastante material lá. Nós três fazemos questões de ERG, questões do Enem, questões de outros vestibulares, questões de concurso, concursos militares. Então, dá um pulinho no canal. Se você quer estudar matemática, dá um pulinho no canal do professor Thiago, o canal do professor Roberto e também aqui no canal. Não esqueça de assinar e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Então, bora para o vídeo. Questão 29. A imagem a seguir representa um cubo com aresta de 2 centímetros. Nele destaca o triângulo AFC. Então, temos aqui o triângulo A, F, e C. Esse triângulo que está roxinho aí. A projeção ortogonal do triângulo AFC no plano de base BCDE do cubo é um triângulo de área Y. O valor de Y em centímetros quadrados é igual a... Então, ele não quer a área desse triângulo que está desenhado aqui. Ele não quer. Ele quer que você projete ortogonalmente, quer dizer, projete em ângulo de 90 graus até a base. Então, você vai descer projetando esse ponto aqui, você vai descer ele e você vai descer o ponto F aqui. Então, ele vai vir pra cá, ó. Desceu. Esse ponto A, ele cai sobre o ponto B. O ponto F cai sobre o ponto D. O ponto G cai sobre o ponto C. E o triângulo passa a ser esse aqui, ó. Então, aqui temos o triângulo. Vou fazer ele aqui embaixo. B, C, D, que é a projeção do A, do F e do G. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e ele me diz, lá em cima, que o cubo tem aresta de 2 centímetros. Então, aqui é 2 centímetros e aqui é 2 centímetros. Qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Área do triângulo. Base 2 vezes altura 2 dividido por 2. 4 dividido por 2 igual a 2 centímetros quadrados. Letra C, a resposta. Então, problema fácil que não pode perder. Não esqueçam de assinar aqui o canal, não esqueçam de deixar seu like e não esqueça, principalmente, de ir nos canais parceiros do professor Roberto e do professor Tiago. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. e aí e aí Obrigado.